e bateu para o gol ele acerta o pênalti bateu e é gol no ângulo na junção da trave com travessão defendeu importantíssima defesa na batida e é gol arriscado a cobrança Caio ele deu uma cavadinha ousada mas deu certo e é gol ele bateu no cantinho bateu para o gol joga a luva goleirão bateu e é gol não sentiu a pressão o convicto com razão e fé ele bate e faz momento decisivo ele vem para a cobrança precisa fazer para evitar a derrota defendeu o goleiro decisivo